Se tudo está difícil pra você A luz no fim do túnel Já não consegue ver Se o desespero está batendo a porta E as circunstâncias dizem que acabou Pessoas dizem que é impossível Muitos dizem que você não tem valor Se tudo está difícil pra você A luz no fim do túnel Já não consegue ver Se o desespero está batendo a porta As circunstâncias dizem que acabou E as pessoas dizem que é impossível Muitas dizem que você não tem valor Mas Deus diz Filho meu Sou eu quem cuida de ti Mas Deus diz Não se preocupe Pois sou eu Que está no controle Mas Deus diz Filho meu Sou eu quem cuida de ti Mas Deus diz Não se preocupe Por isso eu quem cuida de ti E as circunstâncias dizem que você não tem valor E as circunstâncias dizem que você não tem valor